Eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu posso... Você tá muito bonita, viu? Você tá muito bem vestida. Tá gostando do joa forró? Eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu posso... Você vem toda noite? Eu posso... Eu posso... Qual o artecia que você mais gosta do joa forró? Eu posso... Eu posso...